Música Queridos irmãos e irmãs, o Senhor nos dê a paz. Estamos no nosso programa na Escola de Nazaré, na Escola do Evangelho. E hoje queremos falar, lembrar, fazer memória de um santo apaixonado por Jesus Cristo. São Francisco de Assis. São Francisco apaixonado pelo Evangelho. São Francisco apaixonado pelos gestos de Jesus. São Francisco apaixonado pelo mistério da encarnação e pela caridade da paixão. São Francisco na sua vida viveu intensamente as palavras de Jesus. E quis que os seus frades, os seus seguidores, fossem chamados frades menores. No tempo que viveu São Francisco, tinham os maiores, que eram cavaleiros, famílias aristocráticas, comerciantes. Como o pai de São Francisco, Pedro de Bernadoni, era um comerciante e queria que o seu filho se tornasse cavaleiro. viesse na terra santa para defender os lugares santos e recebesse um título de cavaleiro. E São Francisco não quis nada disso. Encontrou Jesus e quis para a sua vida e para a vida dos seus seguidores, que fossem não os maiores, mas os menores. Os últimos. Humildes. Porque Francisco queria que os seus frades se inspirassem na pobreza do presépio. Que amassem a Eucaristia e venerassem os sacerdotes. Porque somente os sacerdotes nos podem trazer Jesus. Queria a obediência à igreja. No tempo de São Francisco, tinham muitos grupos de pessoas que queriam viver a pobreza, mas criticando o Papa, criticando a igreja. E São Francisco escolheu a via da obediência, da docilidade à igreja e da obediência ao Papa. Francisco de Assis. E para falar de São Francisco, para nos apresentar melhor o meu santo fundador, o nosso grande São Francisco de Assis, temos um franciscano que vem da África. Lugar pobre, simples. Onde ele viveu a experiência franciscana, e onde ensinou a tantos jovens a seguirem Jesus no carisma franciscano. Vamos ouvir este testemunho, vamos aprender tanto no nosso programa de hoje. E vamos abrir os nossos corações para o conhecimento de Jesus de Nazaré. E hoje nós temos o testemunho de um franciscano, de um frade, que é missionário aqui na Terra Santa, que é o padre Pascal Raimond, o Frei Pascal Raimond, que é de Madakascar, na África, é da custódia franciscana de Madakascar, foi mestre dos noviços durante muitos anos, 12 anos, não, Frei? Mestre dos noviços, foi também o presidente da fundação, quer dizer, do início da presença franciscana em Madakascar, e hoje, também foi pároco, e hoje, missionário na Terra Santa, capelão e confessor na Basílica da Anunciação, aqui em Nazaré. Frei Pascal, muito obrigado por ter aceito este convite. Grazie mille, per quescei con noi e per parlare del nostro santo fundatore. Padre, nosso Frei Pascal irá falar da sua experiência com São Francisco, nosso fundador, fundador da Ordem dos Frades Menores, das Clarices e da Terceira Ordem Franciscana, Ordem Franciscana Secular, grande santo de toda a humanidade. Padre Pasquale, como apresentar São Francisco para os tempos de hoje? Para mim, São Francisco de Assis, para o mundo atual, é realmente um frere de todos, um frere universel, e também um frere que deu a realmente a dado sua vida em seguindo Jésus-Christ, na minoria, na obedeção, e também um frere de todos, e também um frere de todos. É realmente um frere de todos, é realmente um frere de todos, por sua vida, sua mission e principalmente por suas obras. Actualmente, nós temos um frere, que nós chamamos de frere mineiro, como os franciscans, os capucins e os conventuos. E também, não é só um frere, mas também tem um frere, como as Sôr Clarice. é presente em todo o mundo inteiro. E, finalmente, há milhares e milhões de terres-ordres franciscais, que são, de primeiro, os terres-ordres regulares, que são religiosos e religiosas, e também há os laíques, que nós chamamos de ordres de frere séculares. Então, é o fim do São Francisco atual. Obrigado, Frei Pascal, porque São Francisco atual, esse santo de uma família fecunda, como o Senhor disse, frades, claristas, irmãs de clausura, também os franciscanos seculares. Mas, Frei Pascal, o Senhor foi mestre dos noviços, introduziu os jovens à vocação franciscana. Penso que é um grande dom quando nós formamos, quando somos formadores na vida religiosa, porque formamos pessoas que são apaixonados por um carisma, foram atraídos por um carisma. Frei Pascal, o que hoje chama ainda tanta atenção nos jovens? Padre Pasquale, o que chama a atenção nos jovens de Francisco d'Assisi? para todos os jovens do mundo todo, para todos os jovens, quando eu fui mestre dos noviços que eu apresentava para esses jovens que queriam responder o nome do Senhor, ou seja a sua vocação, eu comecei, tudo mais primeiro na regra de nosso ordem. É observar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É o Evangelho. É o homem que viveu o Evangelho, se podemos dizer, à letra. Porque ele seguiu Jesus Cristo de mais perto. Isso é o primeiro. O segundo, não é só um homem evangelista, mas é um homem social também. Porque ele conseguiu abrir uma nova forma de viver a vida religiosa. Porque antes, São Francisco, a vida religiosa era para os moinos. Mas depois, ele disse com a vocação que ele ia portar o Evangelho. como dizia Saint Matthieu, diz ao povo que o homem é proche. Proclamez o Evangelho a todo o mundo, especialmente, vivendo a pobreza. E finalmente, ele precisa trazer a paz para tudo que você deseja. É a paz. E então, a momento, ele quer seguir a letra para o Evangelho. E o homem social também. Porque é de ele que essa abertura à a vida religiosa. Que não é só para fugir do mundo, mas agora, com São Francisco, é ir para o mundo. que o povo que o povo é que que Jesus enviouou seus discípulos. Ele encontrou uma maneira de viver a vocação de religião. E é a partir desse momento que todo mundo vai o seguir. E muitos irmãos e irmãs eram extraordinários. Não é só que a gente conta com os dedos, mas são 5 mil irmãos, quando eles ainda estavam vivos, que eles seguiam. Então, com esses jovens, com esses jovens, eu lhe representava. É preciso viver o Evangelho e seguir as traces do nosso Senhor Jesus Cristo, em vivendo realmente na chatea, na pobreza e na obedeção. Mas o que é particular para os irmãos franciscos é realmente a pobreza. E a obedeção ao homem da Igreja, como o Papa. Essas são os três pães da vida franciscana. A pobreza, o Evangelho e a obedeção ao homem da Igreja. Obrigado, Padre Pascal, por essa apresentação do carisma de Francisco na fraternidade universal, no ser mensageiro de paz, mas com uma radicalidade evangélica. Obrigado, Frei, porque é tanto que é importante apresentar o nosso fundador como o homem da ecologia, certamente. O homem da harmonia com a criação, mas o homem da radicalidade evangélica. Por isso, Frei Pascal, para Francisco, a radicalidade da obediência concreta a Igreja e ao Papa. Hoje estamos vivendo momentos difíceis, onde as pessoas com muita facilidade criticam, fala mal, com quase segundas intenções das palavras, com muita, não sei, um pouco até de maldade. Frei, São Francisco obediente à Igreja e ao Papa. Padre Pascal, São Francisco na radicalidade evangélica e na obediência à Igreja e ao Santo Padre. O que eu conheço com essa radicalidade evangélica, e que nós nos damos mesmo o nome, o segundo Cristo, ou seja, o outro Cristo. Porque é ele que conseguiu colocar ao mundo, ou seja, com seu tempo, o Cristo atual. Ele atualizou o Evangelho em seu tempo. D'abord, com o que eu já disse, com o que eu já disse, com o proclame o Evangelho, com o Evangelho em seu tempo, e tudo isso, e mesmo portar a paz para todo mundo. Isso é a radicalidade evangélica. E, segundo, em seu testamento, ele disse a seus irmãos, não apenas disse, mas ele viveu, que ele deve obedecer à Igreja. Porque, em seu tempo, ele havia muitos movimentos que queriam viver a minoridade, a pobreza, mas criticando a Igreja, o homem da Igreja. Mas é apenas São Francisco que conseguiu obedecer à Igreja e ao homem da Igreja. Foi dois signos que eu vouloir mostrar na história de São Francisco. O primeiro signo, que ele estava a suportado a Igreja, que ele queria realmente relar a Igreja, como um pequeno pobrello de Igreja. Essa é a realmente a maneira como ele obedece ao Papa e à Igreja. E o segundo signo, que ele disse, em seu testamento, e também na Igreja, a letra, que vinha obedecer a esse homem da Igreja, porque é a partir desse homem, com a vocação, com a ordinação e tudo isso, é realmente a partir desse homem que podemos colocar no mundo bem, podemos ver nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se podemos dizer para o Senhor François, a obedeção, sem complexo de esta Igreja, e o homem da Igreja que é o Pape, é com um palavra que ele diz, a obedeção faz um milagre. E em obedeção do Pape e tudo isso que se preocupa da Igreja, ele pode colocar no mundo o ordem franciscano, e também aqui, por exemplo, e interessante, é por intermédio do exemplo de São François, que nós podemos servir a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Padre Pascoal é nosso querido Frei Pascal, que é um exemplo de alegria. Eu que sou o guardião dele do convento, e vivo com o Frei Pascal há alguns anos, ele é de uma simplicidade, de uma alegria única. Aqui, falando muito seriamente, porque foi mestre dos novícios, sabe muito bem como nos introduzir no espírito do carisma de São Francisco, mas um homem de uma grande alegria e de uma grande paz, uma paz que ele anuncia e ele vive. Por isso, só a presença dele é um grande dom para o nosso programa na Escola de Nazaré. Mas Frei, ver para a Terra Santa, no período do jubileu dos 800 anos da presença de São Francisco aqui. Nós franciscanos estamos celebrando 800 anos da presença franciscana, e do encontro de São Francisco com o sultão Almelec Alcamel, que foi um encontro extraordinário. Padre Pasquale, virar em Terra Santa como um missionário no período do jubileu dos 800 anos, e viver esse jubileu como um missionário em Terra Santa, esse encontro extraordinário de São Francisco com o sultão Almelec Alcamel. Como está para você essa experiência? Para a primeira vez, eu me prendi como uma graça especial, porque foi realmente meu rêve quando eu estava aqui em Madagascar, de vir em Terra Santa para ver, para seguir de mais perto, para testar a terra de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu tenho realmente a oportunidade de viver nesse jubileu, jubileu de la mission de São Francisco, ou seja, o pèlerinagem de São Francisco de Assis em Terra Santa, em esta ano de 2019. Primeiro, o jubileu do jubileu da presença do pèlerinagem de São Francisco de Assis em Terra Santa, e também a encontro especial com o sultão Almelec Alcamel. Ele, quando eu ensinava ao novice, primeiro porque era na história franciscana, mas eu, aqui, esta ano, eu sou realmente o teomão vivante de essa presença, de esse pèlerinagem de São Francisco de Assis. Então, primeiro, eu sou realmente contento de viver esse jubileu aqui, e, deussemente, eu vi, eu vi, eu vi e eu pui testar tudo o que ele fez. Não é só no livro, mas eu vi onde ele foi e como isso foi feito. Então, isso é interessante. E, terceiro, se é possível, então, como isso, foi realmente a vida, a vida ela mesmo de São Francisco, que estava aqui, com nós, em Terra Santa. Em Terra Santa. E, se é possível, com São Francisco, que realmente queria portar o Evangelho a todo mundo, e mesmo só, anunciar a paz, a paz, só de uma maneira extraordinária, porque, 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 para nos aproximar sem nada na mão, mas precisamos trazer essa paz que ele mesmo disse. E mesmo nossa forma de saluer, é paz e bem. E Saint-François viveu. Então, para mim também, foi uma graça, uma grande graça, e eu agradeço o Senhor, e eu quero, d'abord, l'Ordre, e, sobretudo, o General, que me acordou de vir e fazer essa experiência de jubilé, grande jubilé de la presença franciscana aqui na Terra Santa. Mensageiros de paz e bem, como afirmou o nosso Frei Pascal, em particular, da vida do Frei Pascal, nós temos que falar. Frei Pascal vem de uma família muito abençoada. Ele é de uma família religiosa com religiosos. Ele tem duas irmãs, uma irmã que é salesiana e uma irmã que é clarissa, que é irmã de clausura. Por isso, Frei Pascal, muito obrigado pelo teu testemunho. Eu gostaria de concluir pedindo uma mensagem, uma mensagem para os irmãos e irmãs que são apaixonados ainda por esse carisma de São Francisco. Padre Pascal, um mensagem para todas as pessoas que são atraídas e enamoradas do carisma franciscano. O mensagem que eu posso pedir e mesmo para você dar, é, primeiro, a joia franciscana. Isso foi realmente nossa vida. Como o pape São Francisco nos disse, se eu posso dizer um palavra, é a joia, a joia do Evangelho. Isso foi o primeiro mensagem. Se você quer ser franciscano e mesmo olhar os franciscanos, é a joia do Evangelho. Devemos também, aqui, em Terra Sainte. E, segundo, a joia do Evangelho. 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 Em todos. Para Jesus. Quando a joia. A joia do Evangelho. Ele disse que tudo o que Deus fez é bom. E é por isso que São Francisco ainda animou todo o mundo com o cantico das criaturas. Tudo o que o Senhor nos deu é bom. Então, em conclusão, tem que o mensagem da joia evangélica, da joia de l'Evangelo, a paz no mundo, porque é isso que nos falta. E, finalmente, é o bem, é a esperança. Como o Papa, quando ele visitou Madagascar, é um somente de paz e de esperança, e, sobretudo, de joia para o mundo inteiro. Muito obrigado, Padre Pascal, Frei Pascal. A alegria do Evangelho, a paz e a esperança. Muito obrigado e que São Francisco continue sempre intercedendo por nós, que somos os seus filhos, e também por todos os irmãos e irmãs que querem seguir Jesus Cristo. Muito obrigado, Frei Pascal, e que esta experiência, este testemunho, se torne em nós. Interessante a simplicidade e a profundidade do Frei Pascal, não é verdade, Matheus? É verdade, Frei. No nosso dia a dia, a gente vê muito bem isso. Realmente, alegria, bondade e profundidade. Falar tão bem de Jesus em São Francisco. Acho que foi isso que ele nos ensinou. E um homem também orante, que está rezando por todas as pessoas que nos acompanham. E falando nas orações, Matheus, as pessoas que pediram orações no nosso programa. O Senhor Helder Andrade pede oração pelo seu filho, que tem uma doença rara, para que se for à vontade de Deus, realize essa cura. Também, a Fábio Daiane, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, ela pede oração para o seu casamento. E também, o Denilson Carlos Sabino, que escreve de Arara, São Paulo, Brasil, ele diz assim, boa tarde, peço a Jesus de Nazaré, com a intercessão de Nossa Senhora de Nazaré, de curar-me, de haver uma cura. Desde já, muito obrigado pela atenção e que Jesus conceda a todos os frades franciscanos, o dobro daquilo que eles fazem. Obrigado, Denilson. Então, vamos depositar, Matheus, todas as orações aqui na Casa da Santa Família de Nazaré. Se você quer mandar o teu pedido de oração, você pode o fazer pelo nosso e-mail, na escola de nazaré, arroba de e-mail ponto com, ou pela nossa página do Facebook. E vamos, Matheus, terminar com a oração a São Francisco, de São João Paulo II. Ele diz assim, reza assim, O São Francisco estigmatizado, o mundo tem saudade de ti, com a imagem de Jesus crucificado. Tem necessidade do teu coração aberto, para Deus e para o homem, de teus pés descalços e feridos, de tuas mãos, traspassadas e implorantes. O mundo tem saudade da tua voz fraca, mas forte pelo poder do Evangelho. Ajuda, Francisco, aos homens de hoje a reconhecerem o mal do pecado e a procurarem a sua purificação na penitência. Ajude-os a se libertarem das próprias estruturas do pecado que oprimem a sociedade de hoje. Reaviva na consciência dos governantes a urgência na paz, dá paz nas nações e entre os povos. Infunde nos jovens o teu vigor de vida, capaz de contrastar as insídias das múltiplas culturas de morte. Aos ofendidos por toda espécie de maldade, comunica, Francisco, a tua alegria de saber perdoar. A todos os crucificados, pelo sofrimento, pela fome e pela guerra, reabre as portas da esperança. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Nos abençoe, Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E esperamos todos vocês na próxima semana, aqui no nosso programa, na Escola de Nazaré. É a Escola do Evangelho que te ajuda a crescer na fé. O Christian Media Center tem a missão de levar ao mundo a mensagem da Terra Santa, a terra do Quinto Evangelho. Transmissões, reportagens, notícias, documentários, atualidade da igreja e da vida cotidiana dos cristãos da Terra Santa. Você pode nos ajudar nesta missão, fazer conhecer e difundir a mensagem da Terra Santa. Ajude-nos. Visite o nosso site. Ajude-nos.